Às vezes o amor da sua vida está em um posto de gasolina Enquanto você dá aquela cochilada gostosa, né, pai? Rapaz, o susto que ele tomou Porra! Você vacilando aí o amor da sua vida pode ser esse Mas nem tudo o que o amor é flores Vamos contar os nossos segredos para nossas amadas Para ver o que ela acha dos nossos segredos Eu conto um e ela conta outro Ó, cada um conta um segredo Não vale mentir Tá, vamos lá Eu fui pra casa de uma desconhecida Que deu em cima de mim no metrô Porque eu tava com vergonha de falar que eu namoro Teve um dia que eu esqueci o detergente Você fez o quê? Você esqueceu o detergente aonde? Você fez o quê? Mas, existem alguns momentos que a gente vira homem De menino para homem e quer começar a trabalhar Mas quando alguém me chama para trabalhar É essa a reação Pega! Se eu pegar é você Eu vou pegar é você Olha moleque O moleque O cara largou até o cachorro Largou até você ver, porra Você joga uma carteira assim Nada Eu já me assurro Eu já me assurro Eu já me assurro Eu já me assurro É melhor do que isso E o povo fica falando Achando Que quando o pessoal chega com a pizza Achando que eu não vou comer Pra mim eu comia até um motoboy Como dizia Felca Eu também não entendo O povo acha ruim de comer a borda Mas, irmão É, eu mesmo Irmão, eu brocava com força Motoboy Porra Não vacile Dormindo no metrô Não vacile Dormindo no metrô Tá vacile Não vacile Tá vacile Roubou o cara Ahahaha A merra sou de morte A merra sou de morte Vou lhe matar, porra Vou lhe matar Existe um cara Que é sensacional Esse cara Me mandaram um vídeo aqui Que o homem não perdoa ninguém Sabe aquela frase que dizem Tá respirando É mulher, eu como A prova viva É desse cara aqui O cara beijou a velha de 80 anos Oh, tamanhão Não, não dispensa não Que ele dispensa exército Esse não Toa O melhor da vida real O melhor da vida real é esse cara Porra Quem dispensa exército Eu vou dispensar Ou não Jamais Porque essas porra desse vídeo apareceu pra mim Apareceu um pra mim O cara comendo Cinco hambúrgueres E uma mordida Ele abriu o tamanhão da boca Pivete Que eu vou contar pra vocês Que boca é essa Que eu acho que pra mim é montagem Vamos ver aqui pra vocês Olha Olha, velho Parece quando Alguém Deixa eu dar uma mordidinha aí A mordidinha como é Porra É desse jeito Como você Porra, você quer uma mordidinha? A pessoa Não Deixa eu dar uma mordidinha aí Tá bom Aí dá uma olhada Desse jeito aí Engolindo a comida Que eu tiver essa porra É isso aqui Porque não é possível Medi taxa Caralho Taxa meu Cavaleiro das taxas Porra, velho Porra, Dabi Meu imposto favorito Taxa de Elite 2 Um imposto agora é outro Porra E o pior é que Tem gente que nem se liga Né, essas porra Porra Rob Lula Tira dos pobres Caralho Esse foi o melhor Esse foi o melhor Esse foi o melhor Rob Lula E tira dos pobres Para dar pra rir Porra, não tem Um bota Descaposo, né? Taxação valente Eita, caralho Desafio do governo Taxa porra Taxa tudo Taxa tudo Taxa tudo Os taxa fantasma Eu vi o fantasma Fantasma Paga a taxa Paga a taxa Porra Taxando na chuva Porra Boa 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 Essa é boa Robocop Taxou sem futuro A minha que taxava o rir O programador para taxar Caralho O dinheiro dos caras Faz tudo Se o meu Fusca taxa Taxa Se eu fusca Taxa Vai taxar O caminho Da tributação Corra que a taxa Vem aí Porra É hilário É hilário Porra Agora E o pior De tudo isso Que aumenta nem o salário Porra Fala De tudo